Nossa, não dá, não dá, não dá. Não dá o quê? Entra aqui, vamos conversar. O cheiro já saiu. Tu tá podre por dentro, né? Essa sou eu, esse é meu jeito. Eu tenho mania de fazer isso sempre, a todo momento. Sério? Sim, inclusive ontem, quando saímos pra jantar, eu soltei um. Foi mais de leve, tu não sentiu? Eu achei que fosse o cheiro do sushi. Eu quero muito namorar contigo, viver juntos, mas não vai aguentar? Solta mais um. Mas, homem, vai ser difícil viver esse triângulo amoroso aí. Triângulo amoroso? É, eu não conheço o cheiro podre, tá longe. Oh, meu amor, não fique triste. Eu tive uma ideia pra gente viver juntos tranquilamente. Sério? Qual? Oh, meu amor, coisa boa, vou viver contigo sem me preocupar. Te amo. Não, também te amo, amor. É, eu não conheço. Não, também te amo. Não, também te amo. O que é isso? 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 O que é isso?